Antes de tudo, você deve ter uma folha quadrada. Faça uma primeira dobra na diagonal. Dobre de novo bem ao longo da linha central em ambos os lados. Vire e dobre as duas folhas. Em seguida, dobre as duas extremidades. Agora esta dobra mais complicada. Você deve reabrir a ponta para dobrar para dentro. Se inscreva no canal. Faça uma dobra para baixo em ambos os lados. Dobre cada uma das quatro extremidades. Você apenas tem que fazer uma dobra na base. Música... 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 Música...